Quem diria que eu seria o seu grande amor? Bateu em tantas portas, para o passado retornou Eu sabia que o tempo iria nos juntar Que sorte a minha, que sorte a sua Não vamos mais deixar ninguém nos separar Vamos aproveitar e sante que mais uma vez O amor nos deu É acender a chama aqui nos nossos corações Nunca se esqueceu Vamos aproveitar e sante que mais uma vez O amor nos deu Bateu em tantas portas, para o passado retornou Eu sabia que o tempo iria nos juntar Que sorte a minha, que sorte a sua Não vamos mais deixar ninguém nos separar Vamos aproveitar e sante que mais uma vez O amor nos deu O que é meu e seu É meu e seu É meu e seu Vamos aproveitar e sante que mais uma vez O amor nos deu É acender a chama aqui nos nossos corações Nunca se esqueceu Vamos aproveitar e sante que mais uma vez Vamos aproveitar e sante que mais uma vez